Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hard, e cá estamos aqui com mais um vídeo no canal Hoje vai ser um dia diferente, hoje vamos lançar dois vídeos aí, então vai ter um vídeo agora que vocês estão assistindo E vai ter outro vídeo também relacionado a Sekiro, às 6 horas da tarde Então, deixa o seu like e ativa o sininho aí para poder não perder, beleza? Hoje é um dia diferente Hoje vamos falar aqui primeiro da nova atualização aí que saiu para o Sekiro Lançou algumas coisas interessantes, de correções, de mudanças, modificações O jogo ele ficou mais fácil em uma parte lá, mas em geral foram modificações bem singelas, podemos dizer assim E tranquilíssimas, eu não sei se o Sekiro vai ter muitas atualizações aí, igual Dark Souls tinha né Porque Dark Souls tinha uma cacetada de arma, magia e tal E cada hora eles mudavam arma, alguma coisa, dano, escalonamento, etc, porque eram muitos itens Então o Sekiro acredito que vai ter uma atualização por mês, e olha lá, ainda mais que não tem multiplayer nem nada Então eu acho que não terão mais atualizações aí para frente, e se tiver vai demorar bastante Então vamos falar aqui dos principais pontos que mudaram aí no game A primeira coisa foi dito que melhorou a estabilidade e a performance do game Bem, eu jogo no PS4, e um dos locais que mais dava, pelo menos eu já sentia né Uma grande queda de FPS, era o Castela China E eu fui lá para ver E, bem, não mudou muita coisa, ainda estou sentindo queda de FPS No caso eu tenho o PS4 Slim Pelo menos nessa área aqui, que era onde eu mais sentia a estabilidade A performance dela não foi melhorada Então acredito que, eu não sei se eles mudaram apenas para PC por exemplo Que também dava lag nessa parte, ou, sei lá meu amigo, ou foi alguma outra parte Mas ali no Castela China, onde que dava muito lag Não, está a mesma coisa, a mesma queda de FPS, bizonha Mudaram textos que estavam sendo exibidos incorretamente Particularmente, não aconteceu comigo nenhuma vez Se aconteceu com vocês, digam aí Corresões de bugs que permitiam o jogador acessar áreas inesperadas E poderia resultar em possibilidades de obter itens ou fazer mais progresso Eu acho que isso aqui que eles estão falando são daqueles bugs bizonhas Que eu até mostrei no vídeo, que dá para você pular mapa Entrar em parede invisível, para pliplas Porém, eu acho que nem todos foram consertados Eu cheguei a testar aquele clássico bug Que a galera estava fazendo De pular o chefão lá, o guiobo e o demônio do rancor Então eu falei, devem ter consertado esse bug aqui Ele foi o que ficou mais popular E não, olha lá Está funcionando do mesmo jeito que antes Dá ainda para pular esses chefes aí E fazer esses bugs Quem não assistiu o vídeo aí Dá uma olhadinha que eu fiz um vídeo ensinando isso aí E mostrando como é que funciona Então, eu não sei o que mudaram nessa parte Eu não cheguei a testar todos os bugs de pular mapa nem nada Mas devem ter corrigido uma coisa ou outra Mas é sem questão não Corrigiram um erro de ações que não podiam ser feitas Após reconfigurar o controle Comigo, não aconteceu também Mas, deve existir o bug para ter sido consertado, né Alguns inimigos que pararam de atacar Também tinham um bug desse Também não aconteceu comigo E o ogro acorrentado agora lá do castelo, né A China Ele possui olhos vermelhos Eu particularmente nunca tinha prestado atenção nesse detalhe Eu não sei se isso deixou ele mais difícil ou não Eu acho que não Era apenas um detalhe visual Visto que o ogro lá do início O primeiro que você enfrenta Também tinha olhos vermelhos Só que esse aqui não Pelo menos é o que está dizendo aqui Porque eu nunca parei para anotar isso, sinceramente Mas acredito que no nível de dificuldade não mudou nada Algumas informações vendidas por aquele vendedor lá no início Que você pagava 100 de gold e depois mais 50 Se eu não me engano Foram reduzidas Reduziu esse valor Eu ainda não cheguei a checar quanto foi Mas aquele valor já era mínimo Eu não sei por que reduzir isso Mas enfim Acho que foi bobeira E uma das coisas mais impactantes Eu acho que deixou o jogo mais fácil Foi a redução da vida e da postura do touro Aquele primeiro touro que a gente enfrenta Aquele primeiro miniboss Que é bem difícil por sinal E que eu até achei que era o boss A primeira vez que eu enfrentei ele De tão meio que hardcore Eu achava assim Ele é realmente um miniboss difícil Está lá para o início do jogo E parece que de acordo com eles Esse chefe estava fazendo muita gente quitar do jogo Muita gente desistia logo no começo Quando chegava nesse miniboss E é complicado Então eles acabaram reduzindo Deixando esse chefe mais fácil Diminuir a postura E a vitalidade Acredito que aqueles movimentos dele não E visto que Para mim ainda Os movimentos dele são a coisa mais chata Porque ele é meio imprevisível Ele fica igual um cara loucão Que não tomou ritalina O cara está muito louco E o imperativo da vida Mas melhoraram isso Então acredito que Isso pode fazer novos jogadores Jogarem um pouco mais A parte inicial do game Coitados Vão chegar no game de tiro Uma hora Vão desistir de novo E cadê dessa parte? Basicamente esse chefe miniboss Foi tornado bem mais fácil De se enfrentar Não o inimigo mais fácil Do mundo Não Mas ficou mais fácil De se enfrentar aí Com essa redução de postura e vitalidade Outras coisinhas E algumas melhorias Mais interessantes Talvez Novas dicas Esse chefe com a extrema facilidade Que antes era possível Agora aquela ferramenta Prostéica também A sabmaru Ela dava envenenamento E nos inimigos mais frágeis Em veneno Agora o dano foi aumentado Eu particularmente Nunca usei veneno Nunca nem usei a sabmaru Basicamente Usei para ver como é que funcionava Mas Para quem tentava Ou achava uma boa Matar alguns inimigos No veneno Os inimigos frágeis A isso agora Tomam Mais dano Então dá mais Eu acho que o envenenamento Chega mais rápido E ele dá mais dano A vitalidade do inimigo Aqui a gente teve Algumas alterações Em skills Em skills Propiamente ditas Duas skills Aqui O chute alto Sempo E o monge elevado Essas skills Agora tiveram Um dano Reduzido a postura Elas davam mais dano A postura E agora O dano É menor Eu basicamente Não uso muito Essas artes Dos monge Sempo Mas para quem usava Isso daí Infelizmente É uma má notícia Mas É só apenas No primeiro hit Que foi reduzido Os outros hits Estão dando O mesmo dano E talvez Aqui a coisa Também Uma das mais impactantes É que algumas habilidades Também Como ferramentas Prostéricas Tiveram uso De emblemas Reduzidos Isso possivelmente Eles queriam fazer Para você Poder usar mais Habilidades Ali E também Usar mais Essas ferramentas Prostéricas Ao invés de sempre Ficar no ataque Mano a mano E algumas delas Aí Foram reduzidas Como lampejo Do dragão Por exemplo Passagem flutuante Passagem de nuvens Espirais E por aí Vai Estiveram ali Reduzido o número Em um De brazões Que você usava Isso aí Reduzido justamente Para você usar Mais essas habilidades As ferramentas Prostéricas Também Principalmente Aquelas De lazuli Elas foram Diminuídas A maioria Delas Dessas últimas Com menos um Ou seja O machado Por exemplo Que era um dos que eu mais usava O machado Lazulita Usava três brazões Espirituais Agora foi reduzido Para dois Então você consegue usar Com mais frequência Esse machadão Tirando mais Postura do inimigo Derrotando mais O inimigo Ele é bom Eu gosto muito do machadinho O machadinho dá para você tirar a vida inteira De alguns inimigos A postura inteira E até de Alguns bosses Então é bom eles terem feito isso E pode ter ajudado E até facilitado Alguns chefes Em questão que você vai passar Então esse brasão Mudou Principalmente no machadinho Na chama sagrada E agora faz você querer usar Ou pelo menos Tentar usar Mais vezes Uma coisa bem interessante Que mudaram Que agora você consegue Dropar mais confete divino Daqueles samurais Azul lá do castelo E um item muito essencial Para algumas partes Do jogo E para dar mais dano Às vezes A alguns inimigos Agora Dropa um com mais frequência E você consegue formar Mais tranquilamente Naqueles samurais O que é bom O Rogério também Um bug que estava tendo Com aquele açúcar De Gokan Que ele serve Para poder reduzir o dano Causado a postura Porém Isso não estava sendo aplicado Parecia que você usava o item E o dano na postura Realmente não diminuía Eu particularmente Não percebi E é muito difícil Perceber esse tipo de problema Visto que o item Está lá ativado E tal E você não tem os cálculos Talvez você sinta Que o item não ativou Não funcionou Mas você não vai saber Tá ligado Mas estava dando Esse problema aí Meio xoxo E ainda bem Foi consertado Outro problema Que estava dando É que as vezes O game crashava O jogo fechava E também consertaram Outros bugs Que estavam acontecendo Com o jogo Mas sem grandes especificações Parece ainda então Que algumas coisas Que estavam antes No game Não foram alteradas Como o fato De você pular Os primeiros chefes Ali ou o demônio do rancor O jogo em geral Ficou mais fácil Mais ou menos fácil Não ficou Oh meu Deus Que jogo fácil Modo easy Não Mas ficou mais fácil Talvez Para os iniciantes Ali na parte inicial Do game O game de um toro Era um grande empecilho Eu acho que sim Eu sofri bastante Para matar ele Então acredito Que muita gente Que não está acostumada Com esse tipo de jogo Que tenha passado Muito mal Era um dos mini bosses Mais difíceis de todos Na minha opinião Então Isso daí foi um grande Impactante E agora também As ferramentas Que você pode usar Mais vezes Facilitou um pouquinho A nossa vida Mas bem Podemos ficar felizes Pelo menos Que não foi adicionado Modo easy Só foram feitos Alguns ajustes E que são mais Do que bem vindos Não vejo nenhum problema Neles Deixe aqui nos comentar Sua opinião Em relação a isso aqui Se você acha Que melhorou Se acha que piorou Se você testou Alguma coisa aí Eu particularmente Acho que não tem Grandes impactos Mas é interessante Que eles estão Mexendo no jogo E eu acredito Que não vão ter Atualizações novas Por um bom tempo Devido aos fatos Que eu expliquei no início Então esse é o vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito É nóis Até o próximo vídeo E fui